Eu afirmo que o governador do estado está envolvido nos crimes investigados pelo deputado Diogo Fraga. Deputado Fortunato, o senhor é mandante de mais de 20 assassinatos na zona oeste da cidade. Entre eles, o senhor é mandante do assassinato do meu amigo, capitão da polícia militar, André Matias. Senhoras e senhores, por favor, vamos manter o silêncio, por favor. Eu fui para a CPI do Fraga para detonar o sistema. Eu fui lá para falar a verdade, para dizer o que eu estava sentindo. Contei tudo o que eu sabia, reconheci meus erros e falei por mais de três horas. Eu dei porrada em muita gente. Eu tenho muito político corrupto na cadeia. Por causa do meu discurso, teve filha da puta que foi para a vala muito antes do que eu esperava. Foi a maior queima de arquivos da história do Rio de Janeiro. E mesmo assim, o sistema continuava de pé. Tira o ouro e põe na âncora essa merda aí. O sistema entrega a mão para salvar o braço. O sistema se reorganiza, articula novos interesses. Cria novas lideranças. Menores, mais de quatro anos. Parabéns. Parabéns. Parabéns a todos. Enquanto as condições de existência do sistema estiverem aí, ele vai resistir. Todos nós sabemos que o deputado Guaraci se elegeu com dinheiro do crime, com dinheiro da milícia. Se o senhor se o efetivar com o presidente dessa comissão, estarão atestando que são como ele, verdadeiros bandidos travestidos de representantes do povo. Eu peço a palavra. Oriundos de uma política injusta. Eu peço a palavra, calme-se, deputado. Mediante e as provas são a contestação. Eu fui eleito e o senhor vai ter que engolir suas palavras de matórias. O que eu não engolir é seu histórico de crise. Isso eu não vou engolir. Eu vou assumir as minhas funções aqui, que até o senhor quer não. Agora me responde uma coisa. Quem você acha que sustenta tudo isso? É. E custa caro. Muito caro. O sistema é muito maior do que eu pensava. Não é à toa que os traficantes, os policiais, os milicianos matam tanta gente nas favelas. Não é à toa que existem as favelas. Não é à toa que acontece tanto escândalo em Brasília e que entra governo, sai governo, a corrupção continua. Pra mudar as coisas, vai demorar muito tempo. O sistema é foda.